Música O número de casos confirmados da gripe H1N1 em Goiás cresceu em relação ao mesmo período do ano passado. Só para se ter uma ideia, no ano de 2017 foram registrados 3 casos e no ano de 2018 63 casos. A Secretária Municipal de Saúde faz um alerta a respeito dos cuidados que devem ser tomados pela população. Primeiro que a população se tranquilizasse, uma das grandes medidas preventivas já vai ser iniciada na segunda-feira, que é a vacina. E manter ainda todas as precauções necessárias, uma vez que a vacina não protege todos os micro-organismos que são envolvidos nesses quadros respiratórios. Ela protege de alguns deles, mas alguns não. Então as medidas ainda são parte da prevenção muito importante. Por exemplo, lavar as mãos, limpar as superfícies das residências, dos locais de trabalho, ou álcool, ou mesmo com água e sabão para as mãos. Autossir ou espirrar, proteger, é o que nós chamamos às vezes de etiqueta respiratória para facilitar a compreensão. E evitar ainda locais aglomerados, como shoppings, locais religiosos, festas de grande aglomerado, onde pessoas que contraíram o vírus possam transmitir para as outras pessoas. A campanha de vacinação está prevista para começar nesta sexta-feira, dia 13 de abril. Segundo o secretário estadual de saúde, serão distribuídas 650 mil doses em todo o estado. A campanha começa na sexta. Haverá um ato simbólico com a presença do governador José Hélio e do ministro da saúde, Gilberto Hock, em Trindade. Chegarão amanhã à noite, aqui em Goiânia, 650 mil doses para essa primeira etapa. Até segunda-feira, dia 16, virão mais 300 mil doses. E é importante notar que Goiás é o único estado do Brasil que está antecipando a campanha. A campanha nacional começa dia 23 de abril. TV Assembleia. Informação com credibilidade.